Hoje veremos todos os passos de como você pode começar a pagar o INSS por conta própria e assim ter acesso aos benefícios previdenciários como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-recusão, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, em alguns casos que veremos mais adiante, aposentadoria por tempo de contribuição. E o que veremos serve para você que é autônomo, que trabalha por conta própria, para você que é dona de casa, para o estudante e diversos outros. Antes, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber em 2023 diversos conteúdos sobre finanças, negócios e microempreendedorismo. Este vídeo está bem completo e serve mesmo para você que ainda não sabe nada sobre o tema. Seguiremos um passo a passo que vai facilitar o entendimento. E sugiro que pegue papel e caneta para anotar algumas informações. O primeiro passo para você começar a contribuir com a Previdência Social e assim ter acesso aos benefícios do INSS é descobrir em qual categoria de segurado você se classifica. É importante você saber disso porque, de acordo com a sua categoria, muda o código que você precisa utilizar na hora de gerar a sua guia de pagamento do INSS. Essas categorias são separadas em dois tipos de segurados. Os obrigatórios e os segurados facultativos. Obrigatórios são aqueles que exercem qualquer tipo de atividade remunerada, de forma contínua ou eventual, com ou sem vínculo empregatício. Veja que aqui já entra uma questão que muitas pessoas não sabem. Se você trabalha por conta própria, você é obrigado, por lei, a contribuir com a Previdência Social. Não é algo opcional. E aqui temos cinco categorias de segurados obrigatórios. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Os três primeiros nós não vamos abordar aqui no vídeo, pois a obrigação do recolhimento do INSS, para esses casos, é do empregador. Então, se você trabalha com carteira assinada, a responsabilidade de pagar o seu INSS é da empresa contratante. Contribuinte individual é onde entram os trabalhadores autônomos. Então, se você trabalha por conta própria, você entra nessa categoria. E o segurado especial é o trabalhador rural que exerce sua atividade de forma individual ou em economia familiar. Já os segurados facultativos são os que não se classificam como obrigatórios, pois não exercem atividade remunerada, mas que desejam contribuir por vontade própria. E aqui entram a dona de casa, o estudante, quem está desempregado. Então, de forma resumida, trabalha por conta própria, é contribuinte individual. É trabalhador rural, de forma individual ou familiar, é segurado especial. Não exerce atividade remunerada, mas deseja contribuir, é contribuinte facultativo. Simples, né? Só uma informação para não ficar dúvidas. O MEI, Microempreendedor Individual, é considerado um contribuinte individual, mas o MEI já contribui ao INSS quando paga a sua guia mensal DAS. Então, se você é MEI, você não precisa seguir os passos que veremos. Segundo passo é verificar se você já possui sua inscrição na Previdência Social. Se você possui número de PIS, PASEP ou NIS, você já está inscrito e bastará usar esse seu número na hora de gerar a guia de contribuição. Caso você já possua PIS, PASEP ou NIS, você encontra esse número na sua carteira de trabalho ou acessando o aplicativo Meu INSS. Agora, se você nunca trabalhou com carteira assinada e não possui nenhum desses números, você terá que fazer a sua inscrição na Previdência Social, o que vai gerar um número de NIT, Número de Inscrição do Trabalhador. Para isso, você terá que acessar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais. O link está aqui na descrição. Aqui você clica no canto superior esquerdo, onde diz Inscrição e depois em Filiado. Aí basta inserir os dados que serão solicitados. Agora que você já sabe a sua categoria de insegurado no INSS e tem o seu número de inscrição, precisamos definir a alíquota e o valor das suas contribuições. Basicamente, há duas alíquotas que podem ser adotadas. Há o plano tradicional, com alíquota de 20%, e o plano simplificado, com alíquota de 11% do salário mínimo. Vamos dar uma olhada em cada plano e suas diferenças. No plano tradicional, o segurado tem direito a todos os benefícios previdenciários previstos. Auxílio-doença, salário-materinidade, auxílio-recusão, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e também aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir depois de 2019 com a reforma da Previdência. Mas quem já contribuía antes desse ano pode ainda utilizar as regras de transição e somar com as contribuições anteriores. Quem passou a contribuir ao INSS após 2019, mesmo que na alíquota de 20%, não pode mais se aposentar por tempo de contribuição, apenas por idade. Já no plano simplificado, de 11%, o segurado tem direito a todos os benefícios, exceto da aposentadoria por tempo de contribuição. Então quem opta por esse plano, mesmo que já tenha contribuído antes de 2019, não pode somar suas contribuições de 11% com contribuições anteriores da alíquota de 20% para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Elas vão se somar apenas para aposentadoria por idade. Outra diferença é que no plano simplificado não é concedida a certidão por tempo de contribuição, que é utilizada por servidores públicos que já tenham trabalhado na iniciativa privada a fim de somar o tempo já contribuído. Se você não pretende prestar concurso público e trabalhar para algum órgão do governo, não ter esse documento não vai fazer diferença para você. Agora quanto a valores, vamos falar primeiro do plano simplificado, que é mais simples. Neste plano, o segurado irá contribuir sempre com 11% do salário mínimo. Não é possível contribuir sobre um valor maior. Isso quer dizer que o valor que você receberá ao se aposentar será o valor do salário mínimo vigente naquele momento. Se o salário mínimo estiver em R$ 2.500 no ano que você se aposentar, esse será o valor que você receberá. E a cada ano esse valor será atualizado. Ou seja, no plano simplificado, não é possível receber um valor maior de aposentadoria. O valor do salário mínimo hoje, momento que grava o vídeo, está em R$ 1.302,00, que está em discussão um possível aumento ainda para este ano. Mas considerando 11% sobre esse valor, representa uma contribuição mensal de R$ 143,22 nesse plano. Quem opta pelo plano tradicional, pode escolher o valor base para cálculo da sua contribuição, sendo limitado pelos valores do piso e do teto de contribuição. O piso será sempre o valor do salário mínimo, que como mencionado, está hoje em R$ 1.302,00. E o teto hoje está em R$ 7.507,00. Assim, quem escolhe o plano tradicional pode contribuir com 20% do salário mínimo até 20% do valor do teto. A vantagem aqui é que quanto maior o valor base da sua contribuição, maior será o valor que você receberá na sua aposentadoria. Veja que hoje o valor da contribuição mensal nesse plano varia de R$ 260,00 até R$ 1.501,00. Lembrando que nenhum dos planos é permitido contribuir sobre um valor menor do que o do salário mínimo. Então o menor valor que você consegue pagar hoje ao INSS é R$ 143,00 no plano simplificado. Isso para os casos que estamos vendo no vídeo de hoje. Quem é MEI contribui com apenas 5% do salário mínimo. Se você quiser saber mais sobre o microempreendedor individual MEI, te convido a assistir este outro vídeo do canal. Vimos as diferenças e os valores, mas e agora, qual plano escolher? Essa é uma decisão que depende de caso a caso. Mas se você começou a contribuir ao INSS após 2019, não pretende trabalhar como servidor público e deseja pagar o menor valor mensal, aí não há dúvidas de que o melhor é o plano simplificado. No plano definido, já podemos ver qual é o código que você irá utilizar para fazer a sua contribuição. Nesse quadro, vemos os principais códigos. R$ 1007,00 para o contribuinte individual no plano tradicional mensal, R$ 1163,00 para o plano simplificado, R$ 1406,00 para o contribuinte facultativo no plano tradicional mensal, e R$ 1473,00 para o plano simplificado. Na descrição, há um link da página do INSS, onde constam todos os demais códigos, que inclusive possuem códigos para contribuição de forma trimestral. Com isso, você já tem todas as informações para começar a pagar o INSS por conta própria. Então, vamos ver agora como você gera GPS, a Guia da Previdência Social para Pagamento? A página é esta aqui, o Sistema de Acréscimos Legais da Receita Federal. O link direto da página está aqui na descrição do vídeo. Nesta primeira tela, você deverá selecionar a sua categoria, assim como vimos antes, e inserir o seu número de inscrição no NIS, NIT, PIS ou PASEP, entrar o código que aparece na imagem e clicar em Confirmar. Nesta tela, basta conferir os seus dados cadastrais. Está tudo ok? Clique em Confirmar. Agora chegamos na tela principal. Veja que há 12 campos de mês de competência e de salário de contribuição. Você pode gerar até 12 guias de uma vez, mas sugiro que, enquanto não há definição do salário mínimo por parte do governo, que gere uma guia por vez. O campo da competência você irá preencher com 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Como estou gravando em janeiro, vou colocar o mês 01 de 2023. O vencimento será sempre no mês subsequente ao da competência. Ou seja, esta guia terá o vencimento para pagamento em fevereiro, devendo ser paga sempre até o dia 15. O valor do salário de contribuição é sempre sobre o quanto você deseja contribuir. Lembrando que no plano simplificado, o valor será sempre o do salário mínimo vigente. Preenchido o valor, terá que selecionar o código para pagamento. Como eu marquei a opção Contribuinte Individual, o programa só me mostra os códigos dessa categoria. Para exemplo, vou escolher o 1163, que é o código do plano simplificado da alíquota de 11%. A data de pagamento você pode deixar a que está aparecendo. O programa vai gerar automaticamente a data correta de vencimento de acordo com a competência que você selecionou. Clique em Confirmar. Nesta tela, o programa vai relacionar todas as competências que você preencheu na tela anterior com os respectivos valores de contribuição a pagar. Para gerar a sua guia, basta selecionar e clicar em Gerar GPS. Assim será gerada uma guia GPS como esta, com código de barras e que você poderá pagar no banco da sua preferência. Então, como dito, você pode gerar mais de uma guia por vez, ou acessar mensalmente esse sistema e gerar uma guia por vez. Foi bastante informação, mas eu espero que tenha ficado claro como funciona a contribuição ao INSS e como você pode começar a contribuir por conta própria. Mas se ficou com dúvidas, comente aqui no campo abaixo. Um último recado que é bem importante, é se você trabalha por conta própria, prestando serviços para clientes pessoa física, você pode estar também obrigado a declarar imposto de renda via sistema mensal da Receita Federal, chamado de Carnê Leão. Para entender mais sobre esse tema, te convido a assistir este outro vídeo do canal. Clique no card acima para conferir. O vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho